Nós vamos iniciar o Jornal da TVB desta segunda-feira, 12 de março, falando de eleições. O Instituto de Pesquisa Social da Univale realizou pesquisa eleitoral na cidade de Navegantes. Confira como ficou o resultado, ou como ficaria o resultado, caso a eleição fosse hoje. A pesquisa foi realizada no dia 1º de março, com 631 pessoas divididas proporcionalmente entre os bairros de Navegantes. Foram feitas amostras com consulta de intenção de voto espontânea e induzida. No caso da espontânea, foram 11 nomes citados, ficando o atual prefeito, Roberto Carlos de Souza, com 54,52% dos votos válidos. Brancos, nulos e indecisos somariam 35,97%, e os demais candidatos juntos não somariam 10%. Na pesquisa estimulada, quatro nomes foram apresentados. Luizinho do PT, Vinícius Bortolato do PDT, Deba do PMDB e Roberto Carlos do PSDB. A diferença entre o atual prefeito e o segundo colocado, Deba Cabral, é de 43% das intenções de votos para o prefeito Roberto Carlos. A pesquisa ainda apresentou números sobre a aprovação de governo e o desempenho de Roberto Carlos como gestor público. Uma aprovação de 80% e uma rejeição de 15%. É um retrato, digamos, de um instantâneo, mas que também não muda com tanta rapidez assim. Essa não é a única pesquisa que temos para navegantes, é uma sequência delas. Ela vem se reafirmando, se consolidando nesse caso, com algumas mudanças para mais ou para menos. Mas o que fica muito evidente é que a oposição, no caso de navegantes, ela não conseguiu formar um candidato para concorrência eleitoral. O erro amostral da pesquisa é de 3,95 pontos para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SC00003-2012 e traz como Código de Autenticidade o registro número 8.315-9DB1-EADC-E6C2. O relatório completo está disponível no Banco de Informações do IPS Univale pelo endereço eletrônico www.univale.br.ips no link Banco de Informações.